Manda ele ir contigo por cima das águas Aí Jesus disse, vem Quantas vezes vier para o mar A gente olha para esse texto Vem, aleluia, Jesus andando só para o mar Vem, aleluia, Pedro dizendo, se é o senhor, manda ele entrar ao senhor Aí Jesus diz, vem Quantas vezes a gente olha para esse texto e começa a dizer Aí Pedro não teve fé, por isso que afundou É a senhora Será que se fosse eu ou você, a gente também não afundaria? Aleluia Será que você, meu irmão, aleluia, glória a Deus Isso é que nem Pedro Aleluia A terra anda só no mar, mas quando o vento bate Você sente medo e afunda Aleluia Lá baixou o garamandá Pedro, aquele que deve passar a te dizer Aleluia Deixa eu ir até contigo Jesus disse, vem Quando a minha mãe começou a conhecer Esse medo, Pedro Começou a gritar Jesus E salva Aleluia Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Que a gente nunca pode Fazer que o medo se torne maior que Deus Aleluia Fazer que a provação, que a luta, que a peleja Possa ser maior que Deus Provação Deserto Aleluia Tempestade Aleluia a gente tem que passar Mas a gente, meu irmão Não pode colocar o problema Acima de Deus Porque quando a gente faz isso A gente está limitando a Deus O problema é maior Não Você tem que fazer o contrário Mas o maior problema Maior é teu pra resolver Sabe a tua vida Aleluia 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 que a tua eternidade É Jesus Maior Aleluia Tu quer teu problema É Jesus Aleluia Aleluia que a tua divestade É Jesus Confia em Jesus Porque ele vai chegar pra você Quando você é mamã de bairro Não quer dizer Que você vai afundar Aleluia 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 Em Mateus capítulo 8 Versículo da Duma do Filho de Três Aconteceu uma tripertade E qual é essa? Aleluia Mas Jesus Estava lá no barco Jesus estava Dormindo Tem algumas traduções Que dizem que Jesus Estava na perda do barco Aleluia 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 Ele não conseguiu enxergar Jesus ali Lá em Mateus 8 23 Jesus estava na ponta do barco Sabe o que eu quero te dizer? Que quem fica na ponta do barco É quem está na direção do barco Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vamos dizer de novo Que fica na ponta do barco É aquele que ocupa o barco Aleluia Então Jesus estava lá Estava no controle Sabe o que eu quero te dizer nessa noite, meu irmão? A tempestade portava um grande Irmão Jair e El As águas podem até, irmão Irmão Jair Que trazem do barco Mas se Jesus estiver lá Não vai assinar Aleluia Se Jesus estiver lá, meu irmão Aleluia Pode estar por cima da água Não quero ver assinar Jesus veio aqui hoje Ele vai gravar o tempo A tempestade pode estar grande na tua vida O que que é isso? Levanta a mãozinha assim Levanta a mãozinha Que eu vou pegar E o que eu estou falando Ela passou A tempestade pode estar grande na tua vida A tempestade pode estar grande na tua casa A tempestade pode estar grande Aleluia Na vida do teu marido Na vida do teu filho Na vida do teu esposo Mas eu quero ainda A palavra profética de Deus Na tua vida Aleluia A tempestade pode estar grande Aleluia Aleluia Mas Jesus vem fazendo vocês aí nessa tempestade Por que o teu filho? Porque o texto diz Que Jesus disse Acalma de vento A tempestade acabou Só porque o Senhor está me lute Dizendo essa noite Aleluia Que a tempestade vai cessar na tua casa A tempestade vai cessar na tua família 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 A partir da local A tempestade vai cessar na tua família Pra quem é que não pode fazer andar por cima das águas e ele vai abrir o caminho como se lá em uma rede. E você vai passar com os pés em chuva. Quando chegar lá do outro lado, você vai cantar o livro de vitória. Você vai poder olhar para trás e dizer que tempestade. Que tempestade! Mas aquele que é maior do meu problema. Aquele que eu confio. Rabashobe. Ele me deu vitória para a glória de Deus. Só o santo que tem o amor para a glória. O Rabashobe. O Rabashobe. O Rabashobe. Para a tua vida, moçada. O Senhor manda ele dizer assim. Vai passar. Só Deus sai do angústia do teu coração. Eu vejo teu coração como uma pendeira. O coração deslacerado Xarabaxu Quantas vezes eu disse Senhor até quando eu sofrer Até quando Até quando meu Deus Eu já cheguei no meu limite É assim Porque a vontade que dá Porque das vezes eu falo A luz saindo tudo afora Mas o Senhor manda eu dizer Nesta noite Que Ele está entrando com providência Sobre a tua vida Ele não dizia assim Tu não está sozinha não, meu filho Xarabaxu No céu parece até estar me ouvindo Será que o Senhor não está me ouvindo? Será que o Senhor não está me vendo? Xarabaxu Eu estou te ouvindo e estou te vendo Xarabaxu Xarabaxu Não dá nada por você Xarabaxu Não dá nada por ti O Senhor manda lhe dizer Na noite hoje Que Ele está contrando providência Sobre a tua vida O Senhor vai dizer que ele está me ouvindo Na tua história Porque Ele não estava te dizendo Ele está ouvindo uma página Na vida dela Recebe Na noite hoje O Senhor renova a tua mente O Senhor renova a tua coração No meu Deus O Senhor adeis O Senhor em eita O Senhor Aória Amém O Senhor Em signão Aória O Senhor Amém Ugal Amém Amém Amém